Quero tudo outra vez, mais e mais e que me deixes Cada coisa vezes três, todo mundo a meus pés O mundo é coisa pouca Hei de ficar com a voz rota de gritar que quero mais Se cair baixo não se cai Então cair eu quero mais Eu não sei onde tudo isto vai parar Eu só sei que agora estou a começar Só eu não sei o quanto eu ainda sou capaz Nada nem ninguém agora já me satisfaz Quero tudo outra vez, mais e mais e que me deixes Cada coisa vezes três, todo mundo a meus pés O mundo é coisa pouca Hei de ficar com a voz rota de gritar que quero mais Se cair baixo não se cai Então cair eu quero mais O mundo é coisa pouca Hei de ficar com a voz rota de gritar que quero mais Se cair baixo não se cai Então cair eu quero mais Refrigerantes e canções de amor 25 de agosto nos cinemas E aí E aí